Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje, pessoal, eu quero trazer para vocês aqui a receita desse bolo de chocolate que eu estou preparando aqui para nós nos deliciarmos. Pessoal, a receita desse bolo é muito simples. Aqui eu já tenho nessa forma 3 ovos, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de açúcar, 100 ml de óleo, 1 xícara de leite ou água, aqui eu coloquei água no meu, 1 colher de sopa de fermento em pó, 1 pitada de sal para realçar o sabor e aqui o meu, você pode colocar ou 1 xícara de achocolatado ou 1 xícara de cacau em pó. O meu aqui eu coloquei 1 xícara de cacau em pó. Então, pessoal, eu bati tudo muito bem, é um bolo muito simples, muito fácil de fazer. Você pode bater ele à mão, eu bati ele com a colher de pau e também, você pode também estar batendo ele no liquidificador. E por fim, 1 colher de sopa de fermento em pó. Você vai bater tudo muito bem, começando pelos molhados, depois no final a farinha de trigo e o fermento e você vai misturar tudo muito bem e vai colocar aqui na sua forma. Vai assar em forno pré-aquecido. No meu eu vou assar no forno elétrico a 230 graus por aproximadamente 35 minutos. Ou você pode também assar no forno a gás, no fogão a gás, por 35 a 40 minutos, ou até que enfiar o palito ele saia limpo. Vou estar levando ali o meu para o forno e depois eu volto trazendo o resultado para vocês. Então, pessoal, eu voltei e o nosso bolo, ele já ficou pronto. E olha aqui, pessoal, que delícia! Eu vou desenformar e vou tirar um pedaço para mostrar aqui o resultado para vocês. Aqui, pessoal, eu já desenformei e olha a textura desse bolo, como ficou maravilhosa. Olha, que delícia! Um bolo simples, fácil de fazer. Olha aqui, ó, a fatia que eu tirei, pessoal. Olha, olha que delícia, que maravilha! Vou experimentar aqui e vou falar o resultado para vocês. Ficou fofinho, mas ao mesmo tempo bem molhadinho, com essa casquinha que eu acabei de comer. Ficou maravilhoso, ficou sensacional! Então, pessoal, foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, compartilhe esse vídeo com amigos e familiares. Faça esse bolo aí na sua casa para você tomar o café da tarde com a sua família, com seus filhos, com seu marido, com as suas amigas. Faça que você não vai se arrepender. Até o próximo vídeo. Tchau!